Música Muito, gosto muito de estar aqui porque é uma família. Primeiramente eu tenho que agradecer. Muito legal gravar aqui, todo mundo atende a gente com muito carinho, eles são muito legais, eu gosto bastante de gravar aqui. Ficar com a Like e agora renovamos novamente este contrato, porque a estrutura que a Like oferece hoje. E hoje eu estou passando de ser apresentador para apresentar um novo quadro, então cara, você tem a agradecer bastante, eu estou muito feliz. Ele está um garoto muito feliz, ele amadureceu bastante dentro da Like. Então assiste o quadro Que Papo é Esse, todos os sábados, às 14 horas, no programa Hashtag Você na TV. Música Olá pessoal, eu sou o Paulinho, venha conferir um pouco da PH Drinks. Se você quer conhecer um novo conceito de bar, agende agora uma dedutação e venha conhecer PH Drinks. Será um prazer atendê-los. Música PH Drinks, o novo conceito de bar. Música Aqui na JRM, você encontrará uma voz. Vasta gama de serviços de serraleria como Fabricação de todos os tipos e modelos de portões automáticos e manuais, reformas em geral, cobertura, corrimão, kit de automatização de várias marcas que cabem no seu bolso. Além disso, nossa assistência técnica é formada por profissionais treinados pela própria fábrica. Anote o número que está aparecendo abaixo e solicite agora mesmo a um de nossos vendedores ou peça via WhatsApp. JRM, 25 anos construindo segurança. O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí galera, como vocês estão? Eu sou Daniel Ligeira e começa agora mais um Você na TV. Música Lembrando que nesse momento estamos ao vivo no nosso canal no YouTube. Então corre lá e não perca nadinha. Começa agora mais um Contos da Praça Roosevelt. A distração é um dos grandes maus deste milênio. As pessoas se distraem tão facilmente hoje em dia, seja perdendo alguma coisa onde acabaram de colocar, ou simplesmente mudam de foco sem perceber o que estavam falando ou se estavam fazendo. Diego, 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 Diego. Ô tipo, foi mal, cara. O que eu estava falando mesmo? A gravação. Ah, é verdade. Então é bom. O episódio de hoje é sobre uma princesa que perdeu a coroa, uma mulher que resolve ser gananciosa e pegar essa coroa mágica. Ah, assistam aí que vocês vão entender. Que dia lindo. Sem confusão, sem briga das crianças, não é mesmo, meninas? Meninas? Eu já falei que não era pra ir falar com eles. Mas eu quis ir, qual é o problema? Quem dá as ordens aqui é a princesa Belle. Você sempre está metida, né? Gente, gente, vamos parar com essa briga. E o senhor de todos os reinos, o que está acontecendo aqui? Ué, o gato comeu a língua de vocês? Ah, sim. Eu não quero ser fofoqueira, mas a Carol está querendo mudar muito aqui. Fofoqueira? Mas por quê? Ah, ela fica brigando com as crianças e... Cadê essa coroa? Ai, minha nossa senhora de todos os reinos. Eu não acredito. Eu perdi a coroa mágica. Você ouviu isso? Ouvi. Ela perdeu a coroa mágica. Sabe o que isso quer dizer, né? Que ela é distraída. Isso. Não. Quer dizer que eu tenho que achar ela, antes que elas estraguem tudo. Já sei. Vamos fingir que a gente quer ajudar. Daí você acha a coroa e você será a rainha de todo o reino. Mas que ideia, mas... Boa ideia. Eu adoro brincar de castelhinho. Eu também. E eu gosto mais de cavar. Ah, eu vou aproveitar e vou colocar essa tiara aqui, achei. Eu vou lá. Que linda. Onde você encontrou? Ah, achei lá na conversa largada. Eu não acredito que eu perdi a coroa mágica. O nosso reino corre um grande perigo se eu não encontrar. Mas você não se lembra que tirou ela pra fazer alguma coisa? Eu lembro que eu saí do castelo, vim pelo mesmo caminho e aí eu passei perto daquela árvore. Ou será que foi daquela? Ah, não. Primeiro eu ouvi o som dos passarinhos. Ah, eu não me lembro. Oi, queridinhas. Parece que vocês precisam de ajuda, né? Eu acho que não é bom contar pra ela. Ela é nova aqui. Será que é confiável? Eu acho que sim. Então, eu perdi a minha coroa e é muito importante a gente achar ela rápido. Moça distraída, viu? Ela é muito importante mesmo, né? É claro, é a coroa da princesa. Toda coroa de princesa é mágica. Mas, dinífica, vamos parar de falar só e vamos ver se caiu ali naquela quadra. Será que a gente deixa ela aqui ou coloca em outro lugar? Onde já vem essa coroa? Parece familiar mesmo. Ah, vamos levar ela. Ah, vamos lá no escorregador? Vamos lá, gente. Ai, meu Deus, como eu sou irresponsável. Onde eu deixei essa coroa? Mas, fica calma, fica calma. Não, você não é irresponsável. Ah, você pode ter deixado em algum lugar ou caiu da sua cabeça sem você perceber. Mas, ela é muito importante pra mim. Calma, mantenha calma. Se a gente ficar, assim, muito nervosa, aí a gente não vai conseguir achar. É, você tá certa. Será que ela tá perto daquela árvore? Eu não lembro. E se a gente for procurar em outro lugar? Menino, tá mais perto que o normal hoje, hein? Vamos, vamos. Ah, que eu sei que isso é brincadeira. Vamos brincar de outra coisa. Então, vamos brincar de outra coisa. Vamos brincar de pega-pega? Tá com você, Sérgio. Eu tô quase desistindo de encontrar essa coroa. Mas, eu não posso. Ela é muito importante pro nosso reino. Vamos, vamos. Olha só, menina. Que susto, moleque. O que você tá fazendo aqui? Eu que me assustei. Eu tô ajudando a princesa. Ela perdeu a coroa, aquela distraída. Vocês viram a coroa? A coroa é da princesa? Ah, essa da... Cadê a coroa? Você tá com ela? Cadê ela? Me dá. Meu Deus, acho que eu deixei ela cair no meio do caminho. Não, então vem. Eu vou te ajudar a procurar. Igor! Igor! E aí, achou a coroa? Não, mas tô próximo de achar. Isso. Ei, garota. Você viu uma coroa por aí? É uma que tem uns detalhezinhos rosa e de coraçãozinho. Isso. Com a cabeça de princesa. Isso, essa mesmo. Não. Mas a minha amiga Bia viu. E cadê a Bia? Não sei. A gente tava brincando. Ela tá por aí. Vamos. Vamos atrás dela. Vamos, gente. E aí, menina. Vem cá. Você viu por aí uma coroa? Ah, de novo? É uma com os coraçãozinhos. Isso. De princesa que coloca na cabeça? Isso. Já estão procurando. Droga. O que eu me lembro, a gente tava brincando por aqui. Aí eu vim, a gente veio, levantou. E aí, vocês acharam alguma coisa? Nada. E você? Nada também. Ai, gente. Eu tô quase desistindo dessa coroa, viu? Se eu me lembre, tem que tá por aqui. Não é possível. Aqui! Eu pego. É minha. Finalmente é minha. Como assim? Essa coroa é minha. Você... Você tava enganando a gente? Sua! Devolve isso! Agora, tudo isso aqui é meu. E vocês? Vou ter que ir embora. Amanda? 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 Ei, acorda! Ai, até que enfim o nosso reino está sólido. É verdade. Ué, mas... Cadê o anel que meu pai me deu? Ai, não. Não, não. Não, não. Tem um, gravando. Dois. Vamos ver. Mas por quê? Ah, ela fica brigando com as crianças. Não, não. Eu tenho uma moça incomodada. Olha. Olha, eu tô com o meu pai. Quase me picou. Eu não sou nova. Não, não. Não, não. Dois. Deixa ele aqui. É que você esquece que eu sou baixa. Eu pego. Para, para. Você falou muito longe. Eu pego do microfone agora. De novo. Como assim? Essa coroa é minha. Você estava enganando a gente? Sua. Para, para. Quebrou? Nossa, que sorte que ela conseguiu recuperar essa coroa. E que papo doido. Ah, falando nisso, começa agora. Que papo é esse? Roda aí. Eu sou o Carlos Santana e começa mais o Que papo é esse? Dói o topinha, não dói o topinha. Oi, gente. Oi. Vocês gostaram de gravar nesse dia? Sim. Sim. Então, gente, primeiramente, quero chamar o diretor para mostrar o sapato que ele ganhou de aniversário. Vem. Vem, diretor. Vem. 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 Tá com chulé. Tá com chulé. Já penso no feto. Tá aqui, tá com chulé. Tó, diretor. Deixa eu pegar. Ele tá... Vamos para a primeira pergunta, gente. Tá com chulé, tá? Me conta. Três qualidades suas. Não. Cozinhar, dormir e comer. Cozinhar, dormir e comer. Dormir, assistir e comer. Hum, tá legal. E bater. E bater. A minha... Ovelhecer mais ou menos. É... Comer bastante. Dormir mal. O que deixam vocês mais irritados? Quando a minha irmã pega o meu celular escondido. Eu gosto bem disso. Quando a pessoa vai falar comigo e fica repetindo as coisas. Quando a pessoa fala comigo e fica repetindo as coisas. É quando as pessoas vai falar comigo e fica tocando em mim, sabe? Fica assim, futucando. É assim, ó. Que... Você sabe isso? É o olho dela. É... Qual a pergunta? O que te deixa mais irritado? É. O que me deixa mais irritado é a minha mãe ficar falando as coisas e ficar repetindo, repetindo até eu gritar. Eu? Você. Daqui a pouco vai me jogar um sapato em mim na minha cara, tá? Aqui? Próxima. Uma curiosidade. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que é a galinha, porque como o ovo vai nascer, né, primeiro? Eu acho que o ovo. Ah, é. A galinha nasce. Eu acho que é a galinha. Eu acho que é o ovo, porque é Deus que criou tudo, entendeu? Aí começou do pequenininho pro maior. Será? O ovo saiu e brotou. A mesma coisa, o ovo. Qual é o rolê que você mais gosta de fazer? Não sei. Não? Ir pro shopping. Tá. Eu acho que é ficar em casa mesmo, o ovo vai rolar não. 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 Tá embrulhada. E o super-delão. Parece você. Ah! Ah, eu gosto de ir no cinema. Eu gosto de ir no shopping. Se vocês pudessem ser um super-herói, qual seriam e por quê? Eu gostaria de ser super-heróis. O que você vai falar? Eu seria o herói de recolher o lixo das ruas. Eu seria o herói da plantada na cara da minha mãe. Ah, eu seria qualquer um pra mim. Então faz, todos são heróis. Então, eu não lembro de nem orar. Calma aí. Calma aí, calma aí. Passou. Passei. O Batman, o Batman, o Batman, o Batman. Não é só porque eu gosto do Batman. Não é só porque eu gosto de vermelho que eu não vou gostar do Batman. Eu gosto de Batman. Vocês gostam de ser criança ou querem ser adulto? Eu gosto de ser criança. Criança, porque eu acho que adulto tem muita tarefa pra fazer. Criança, porque você pode fazer o que quiser, na verdade. É pouco não, mas na minha casa é pouco... É muito não, na verdade. Muito não. Não pode nem comer bala. Eu gostaria de ser criança, assim, né, cair. Você já é criança. Mas eu gostaria de ser pra sempre. Qual é a parte mais chata de ser adulto ou a parte mais chata de ser criança? A parte mais chata de ser criança é quando a mãe bate na gente. E adulto, eu não sei, porque eu ainda não sou adulta. Quando a gente trabalha, a gente fica assim, sem fé. Acho que ser adulto, a pior parte é trabalhar. E criança, eu acho que não tem coisa ruim de ser criança. Eu. A minha coisa ruim que eu acho que é ruim de ser criança é... A mãe bate. E adulto, eu acho que é trabalhar, porque eles trabalham, tem anos que eles trabalham que não dá férias. Mas você não vai trabalhar, você vai trabalhar de atriz, né? Né? Né, gente? Uhum. Atriz, tipo, você grava. Ok, tá bom. Então, você grava, você vai embora, a gente espera. Aí eu faço algumas semanas, aí grava de novo, né? É. É a parte mais chata de ser criança é que, tipo, no quinto, no sexto, no nono ano, tem um montão de lição difícil. E de ser adulto é que... Manda um beijo pra sua professora. Um beijo, professora, também. Qual é o nome da sua professora? Janaína. Manda um beijo. Vocês estão com saudades da escola? Não. Não? Eu tô. Eu tô de acordar cedo e ir pra escola. Próxima. Não. É a Kézia. Eu? É de falar. Eu. Eu quero fazer um tempo. Se a gente fala pra escola. As minhas aulas não acabaram ainda. Tá no finalzinho ainda. Ah, então próxima. Sim, porque eu prefiro ir pra escola e ter aula lá do que fazer em casa. Próxima, próxima. Eu tô com saudade da escola porque eu tô cansada de ficar entediada em casa fazendo nada. Então, gente. Eu não vou terminar o programa hoje. Quem vai terminar é a gente, né? Todos. Vem. Ali. A gente vai. A gente vai. Tá. Tá. Então, gente. Esse foi o programa. Vamos terminar como, gente? Sabe? Não. Já estou dançando na cabeça dele. Não, não. Isso não. A gente vai terminar dançando, né? Não. Como você quer que termina? Com a gente, não. Rápido da cabeça. Então vamos. Vai. Vai. Bate. Não. Não. Vai. Vamos dançar. Coloca aqui música. Vai. Calypson. Vai. Eu vou tomar um taca-caca, dançar, curtir, ficar de boa. Tchau. Mas quando chego no pará, me sigo muito bem, o tempo voar. Tchau. Bate de novo. Tchau. 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 Procurando uma chacra com estrutura para o seu casamento, debutantes, eventos corporativos, Chacra Colina Verde, localizada em Campinas, de fácil acesso a Hortolândia e região. A Chacra Colina Verde conta com um salão fechado para 200 convidados, pergolado para cerimônia ao ar livre, quiosque com churrasqueira, piscina, estacionamento, dormitório e Wi-Fi. Solicite agora um orçamento. É totalmente grátis. E a Chacra Colina Verde oferece pacotes completos para seu evento. Isso mesmo. Rua Adolfo Dagone, número 80, bairro Recanto Colina Verde, Campinas. Mande uma mensagem agora mesmo para o telefone que está aparecendo na tela e agende uma visita totalmente gratuita. Chacra Colina Verde, realizando sonhos. Fala Adolfo Dagone. Tchau, tchau. E você aí de casa não pense que o programa acabou não. Começa agora um quadro novo aqui no programa Você Na TV. Começa agora, diz aí. Oi pessoal, eu sou a Beatriz Durante e estou aqui nas ruas do centro de Campinas para gravar o primeiro, diz aí. Qual o seu nome? Mayara. Muito prazer. Eu queria saber o que você achou da declaração polêmica do Papa na volta dos Emirados Árabes? Eu desconheço. Você não viu a declaração que ele fez? Não. Eu queria saber o que o senhor acha da lei que foi aprovada esses dias lá no Congresso de que para andar de bicicleta agora vai precisar de habilitação? Ah, eu acho... eu não acho certo ou não? Não? Não. O senhor não concorda com isso? Não. Entendi. Muito obrigada pela sua entrevista, senhor Diceu. Qual o seu nome? Matheus. Muito prazer, Matheus. Eu queria saber o que você pensa a respeito da descoberta feita pela taxonomista Denise Brás. Olha, eu não sei nem o que é taxonomista. Imagina a descoberta que ela fez. Mas você acha que a descoberta dela foi importante? Eu acho que foi. Acho que sim. Deve ter sido. Deixa eu fazer outra pergunta. Você acredita em helioterapia? Helioterapia? Helioterapia. Terapia do gayselha, acredito. Deve fazer efeito, né? Na verdade é terapia do sol. O senhor acha que faz efeito, então? Faz defeito, né? Não é feito, né? Muito obrigada pela sua entrevista. Você costuma ser muito bufarinha? Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Muito o quê? Bufarinha. Bufarinha? O que significa? Significa uma pessoa que é acumuladora, tem várias coisas que não necessita. Não, não, não. Não? Então tá bom. Muito obrigada pela sua entrevista, viu? Qual o seu nome? José Eduardo Matheus. Com o de prazer, senhor José. Eu queria saber o que você pensa a respeito da descoberta feita pela equipe da taxonomista Denise Brás. Olha, eu falar a verdade pra você, eu não conheço, mas... Você não viu a descoberta dele? Mas você acha que foi importante a descoberta? Ah, importante foi, né? Mas só que eu não escutei os detalhes. Entendi. Mas eu vou te perguntar pro senhor, você acredita em helioterapia? Acredito. Acredita? O senhor já conhece alguém que tenha feito? Conheço, conheço a minha sobrinha, meu sobrinho que fez. Ah, que bacana. Então muito obrigada pela sua entrevista. Vamos lá? 3, 2, 1, gravando. Como o senhor se chama? Completo o nome? Dirceu. Ah, esse é só o primeiro nome. Dirceu. Beatriz. Prazer. E o senhor, como se chama? Dirceu. Ah, entendi, eu sei. Desculpa. O produtor tá com vergonha, gente. Você acredita nisso? Você quer falar alguma coisa? Quer fazer um recado? Eu só queria dar um alô pro pessoal que estão brincando com essa pandemia. Isso que é brincadeira, né? Um usa, o outro não usa. Mas isso aqui é uma profissão dela. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, viu? Oi, Diego. Ele tá aparecendo aqui. Eu vou fazer igual o vendedor. Você tá aparecendo muito. Quando a pessoa passar aqui do lado, você pergunta pra ela. Você tá seguindo a minha. Eu vou. O senhor, posso perguntar uma entrevista aqui pra gente? Nem entendi o que ele falou. Diz aí, será que da próxima vez eu pego você andando pelas ruas de Campinas? Até a próxima. Super beijo. Os seus clientes estão lá o tempo todo. E a sua empresa? A Origama Empreendimentos trabalha para a sua empresa poder trabalhar. É isso mesmo. Para nós, o marketing digital é a principal ferramenta para o alavancamento que a sua empresa precisa. Venha dar o up nas suas redes sociais com o marketing humanizado. Se liga. O mundo agora é digital. Origami Marketing. Conectando pessoas. Procurando uma empresa séria para aplicação de vidraçaria na sua casa ou empresa? Conheça a Arte Vidros e Box desde 91, atendendo no coração de Campinas. Venha fazer um showroom e conheça as novidades e principais tendências do ramo. Box, espelhos, corrimão, portas, janelas e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Avenida Andrade Neves, 1599, Jardim Chapadão Campinas. Arte Vidros. Desde 91, realizando sonhos. E aí, galera, o que vocês acharam? Eu tenho uma notícia para contar para vocês. Que, infelizmente, esse é o último programa que eu estou participando. Eu estou saindo desse quadro de apresentadores, mas eu vou para um novo desafio dentro de um quadro, dentro do programa, aqui mesmo, na Like Produtora. E eu só tenho a agradecer a todo mundo e a vocês também, por eu ter chegado até aqui. E é isso, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo sábado. Sábado e é isso. Tchau!